Música Bem-vindos ao Macho Pedro Pé Especial No programa de hoje vamos falar sobre o Martin Mister As duas últimas edições que a Mythos lançou Edição 14 e 15 Elas tem histórias que dá pra se ler De forma independente Se encerram nela mesma Porém também existe uma é a continuação da outra Ambas tem o roteiro De Andrea Passini Com desenhos do Giovanni Romanini E foram lançadas na Itália Em março de 2000 Na Martin Mister 216 E um ano depois na Martin Mister 227 Em fevereiro de 2001 Isso mesmo, as duas tem continuação Porém foram lançadas com um ano de diferença Justamente pra acompanhar a narrativa Que também uma se passa um ano depois da outra Aqui a gente começa com a revista Que chama 29 de Fevereiro O título é 29 de Fevereiro Vai acompanhar o Martin Mister Indo pra Londres Numa turnê pra divulgar o novo livro Que estuda a forma como a humanidade Ela mede o tempo na sociedade ocidental Toda essa primeira edição Ela é bastante enciclopédica O que talvez possa desagradar algumas pessoas Mas pra mim foi uma das coisas mais legais de ler A trama principal Ela começa com o assassinato De algumas pessoas Algumas mulheres que nasceram no dia 29 de Fevereiro E elas são mortas em datas específicas Como a virada do ano 2000 De 99 pra 2000 Que vai entrar no ano bissexto No dia 24 de Fevereiro Segundo a história 24 de Fevereiro Era a data que indicava o bissexto No calendário juliano E depois uma terceira Um terceiro ritual Fechando tudo isso Ocorreria no dia 29 de Fevereiro Do ano 2000 Mas essa trama De rituais De cultistas O Martin Mister correndo atrás Desse pessoal Tentando evitar novas mortes Trabalhando junto com A Scotland Yard E até o Dylan Dog Ele é mencionado Mas ele está junto com O Sargento Bullock Em alguma outra missão Fazendo alguma outra coisa Então eles não se encontram Eu acho que isso fica Em segundo plano Para as grandes revelações Que o Martin Mister faz Que os roteiristas Na verdade fazem Contando como que A humanidade Media o tempo Então a gente tem um estudo Bastante interessante De como o calendário Foi se alterando Quais foram os vários calendários Por que que eles Eles se transformaram Até chegar hoje Numa medição mais Mais minuciosa Com os relógios atômicos Mas para se chegar até isso Existiu muita matemática Muito misticismo E muita política Envolvendo várias pessoas Brigando entre si Para que isso se resolvesse Como eu estou falando Sobre as duas histórias Eu posso acabar comentando Soltando um spoiler Do final dessa primeira edição Da edição 29 de fevereiro Que o grupo Que é formado por algumas pessoas De um clube De pessoas ricas Que nasceram dia 29 de fevereiro Na Inglaterra Eles conseguem fazer O último ritual Dia 29 de fevereiro Mas entre as pessoas Que estavam no ritual Pelo menos próximos Assistindo Estava o Matemister Estava o Java E a Diana Assistindo tudo Tinha também um bêbado Que entrou na festa Dos aniversariados Do dia 29 de fevereiro No dia 29 de fevereiro Do ano 2000 Então ele estava também No local E tudo isso vai resultar Na mágica fantástica Que vai acontecer Na edição seguinte O principal Que eu acho que vale a pena Destacar nessa edição É essa história do calendário Essa história da medição do tempo Passando Desde os primórdios Do Egito Antigo Dos gregos O calendário juliano O calendário gregoriano Como a mudança do calendário Foi uma questão política também Em 1582 Que entrou o calendário gregoriano A igreja católica Já não estava mais em alta Então vários países Não aceitaram Esse novo calendário Que era mais Correto De certa forma Porque os dias tem Os meses tem 30 dias Outros tem 31 O fevereiro tem 28 Tem 29 Teve ano No meio disso aqui Durante o Império Romano Teve um ano Que teve mais de 430 dias Só para ajustar O calendário Toda essa Essa história Essa necessidade De medir o tempo Ela vem por causa De necessidades da agricultura A gente tem um ano lunar Que muitas culturas Utilizavam Que é muito É bastante certo É bastante correto Fácil de medir Mas que não corresponde Ao mesmo A mesma forma Como a Terra Gira em volta do Sol Falta alguns dias Se a gente Medir o ano Pelo calendário Pelo calendário lunar Essa falta de dias Vai acarretar Em problemas Das estações do ano Vai causar problemas Na agricultura Então medir o tempo Ele é muito importante Para as plantações Vai ser importante Para as religiões Mas também Importante Para o comércio Então Toda uma economia Toda a sociedade Gira em torno De saber Que dia é hoje E que dia é amanhã Perder a noção Do tempo É a própria ruína Do sistema Que a gente vive Atualmente Mas é Putz É demais Eu adorei Eu me diverti muito E aprendi bastante Lendo essa história E por mais que possa parecer estranho E tem esse lance Enciclopédico Do Martin Mister As informações A forma como as informações São reveladas O momento Que eles são Que o Martin Mister Nos traz Esse novo Essa nova Questão Sobre o tempo Sobre os calendários Eles não atrapalham A narrativa Eles não deixam Ela truncada Na verdade Eles ajudam A narrativa Ter continuidade E a gente Nessa trama De cultistas E tal Quando chega No um dia Que não existe Que não existia Lançado um ano Depois A gente tem uma estrutura Inicialmente semelhante Martin Mister Está indo Junto com A Diana E com Java Para Londres Novamente Agora Não é Para lançar Nenhum livro Mas para participar Do aniversário Da Sara Que eles conheceram No capítulo anterior Na história 29 de fevereiro Ela faz aniversário Dia 29 Mas 2001 Como não tem dia 29 Então ela faz aniversário Dia 28 E dia 1 De março Então eles vão Para o aniversário Dela E quando chega No dia Na virada Do dia 28 De fevereiro Quando chega Na hora Meia noite Para o dia 1º de março Magicamente Todas as pessoas Desaparecem Sobra só O Java Que estava com a Sara O Martin Mister E a Diana Que tinham saído Num restaurante Estavam pagando Um táxi E do outro lado Eles se encontram Com o Dylan Dog Tem os quatro Os quatro vilões Que foram presos Três vilões Que foram presos Na revista anterior O outro vilão Que tinha Tinha Fugido Fugido Não tinha sido preso E o bêbado Todos eles São os únicos Que permanecem Em Londres Nesse dia 29 de fevereiro Que não existe Então Imagina que O dia que não existe A história O dia que não existe Se passa Numa terra Num planeta Onde Ninguém mais existe Só você E você tem toda a liberdade De fazer o que quiser Então a gente vai acompanhar Várias pessoas Vários personagens Cada um fazendo o seu Desempenhando o seu papel Nessa narrativa O Martin Mister Tenta resolver Tenta investigar O que está acontecendo E ele descobre Ele e a Diana Eles descobrem Que isso deve estar envolvido Com as questões Dos situais Do ano anterior E vai atrás Dos quatro Dos quatro vilões Os quatro vilões Estão desempenhando Suas ações Eles têm Um plano de dominar o tempo Mas para isso Precisa pegar Algumas coisas No museu No museu histórico De Londres Na torre de Londres E as joias da rainha É várias É uma quest De várias De vários itens Que eles têm que ter Até fazer mais um ritual Que vai Chamar um anjo Falando em enoquiano Para que eles consigam Aquilo que eles querem O Java Ele está meio perdido E tenta fazer a sua Também fazer a sua investigação De forma independente Mas a melhor parte É a parte do bêbado Quando todo mundo Desaparece E ele estava desejando Que todo mundo desaparecesse Porque está de saco cheio Das pessoas Ele começa a fazer Tudo Que uma pessoa Possa querer Primeiro bebe Até No bar Depois sai Encontra um poste Com uma chave No volante E vai passear Por Londres Fazendo todos os desejos Indo para um hotel Tomar um banho Puta num hotel Um dos melhores hotéis De Londres Ele era um editor De revista Que faliu Então ele pega Todos os Vai numa revistaria Numa livraria Pega todas as revistas E livros Que ele queria Recupera todos os discos Que ele era colecionador De discos E ele perdeu Até que chega um momento Que ele fica completamente Pirado E não consegue mais viver Sem que ninguém Exista No mundo E tipo A história Ela Essa segunda história Ela é muito mais fantasiosa Muito mais voltada Para essa Arqueologia E investigação Fantástica Do Martinister E Bem São duas histórias Com tons Completamente diferentes Mas que se complementam De uma forma Excepcional Gostei Bastante E Sempre assim Cada vez que eu Retomo A leitura De personagem Da Bonelli E Martinister Ele é um personagem Que em geral E principalmente Aqui As histórias Escolhidas Pela Pela Mitos Elas se encerram Em duas edições Em 200 páginas Então A revista Que ela é bimestral Eu leio A cada quatro meses E faço vídeos A cada quatro meses Demora bastante A Retomar o contato Com o personagem E aí cada vez Que eu retomo O contato Que eu releio Eu me maravilho Mais uma vez E me divirto Me divirto Bastante Enfim Essas foram as duas edições Do Detetive do Impossível Edição 14 e 15 Uma edição sobre História Da medição Do tempo Muito legal Vale bastante a pena Ir atrás E como eu disse Essas duas Elas têm uma continuidade Uma continua na outra Mas se você ler Apenas uma delas A história De certa forma Se encerra Então Ela Você pode ler De forma completamente Independente Se você quiser saber Mais sobre a história História da medição Do tempo Leia essa primeira edição A 29 de fevereiro Se você quiser Mais uma aventura Num tempo perdido Leia o dia Que não existia E se satisfaça Com essa edição E eu vou ficando Para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapé do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Compartilhe esse vídeo Ajude a propagar A palavra do Martin Mister Eu quero que mais pessoas Leiam esse personagem Que a Mythos Consiga trazer Outras revistas Outros Especiais Que o personagem tem Ou mesmo Arcos maiores Que ele tem Que são histórias Bem legais E quem quiser Comprar A revista Ela é vendida Em banca de jornal É vendida também Na loja digital Da Mythos Mas para ajudar o canal Acesse o link Aqui embaixo O link Da Amazon Qualquer compra Feita pela Amazon Vai ajudar Bastante o canal Acho que vem Uns 8 a 10% Do valor Pago na compra Do valor pago Não na compra Porque às vezes tem o frete Mas o valor pago No item Ele é revertido Para o Para o canal Se acessar Por esse link E nossa Como isso ajuda A bancar E ter Melhorar cada vez mais Ter sempre Material mais recente Para falar em vídeo Mas enfim Vou parar de chorar E ficar Mendingando O dinheiro de vocês Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.